Superman, Man of Tomorrow Ou, uma tradução livre seria Homem do Amanhã Eu já conferi e vou contar tudo pra vocês em mais um Eu Assisti E esse de número 167 Então, não saia daí Que é logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd se quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus iguais, Nilo Falando aqui E vocês estão assistindo ao Nerd se quiser Antes de a gente começar a comentar esse Mais novo longa animado da DC Superman, Homem do Amanhã Eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal E acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E é de graça, deixa seu like aí E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd se quiser Pensa em se inscrever Pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias É lógico que agora com uma frequência menor Por conta aí da pandemia Mas mesmo assim tem sempre vídeo aqui no canal Há mais de 5 anos que eu sempre trago vídeo de review Dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto Reação e comentários a trailers E centenas de outros vídeos de conteúdo nerdístico Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações Que é pra vocês se enervizar Toda vez que tiver algum vídeo novo aqui no Nerd se quiser Assim vocês não vão perder nada Vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd Se vocês ainda se inscreveram Ativaram o sininho E deixaram seu like Então vamos para o vídeo É meus iguais Mais novo longa animado aí na DC Superman Homem do Amanhã Como vocês sabem Eu sou fã do Superman É o personagem da DC Que por eu mais Por eu me amarro E é lógico que eu ia conferir Essa animação aí Que é tratida como sendo O início desse novo universo Terminou com Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocólips Então esse Superman Homem do Amanhã Inaugura aí por uma nova fase É como se fosse o Rebirth Lógico que eu ia conferir Essa animação aí Primeiro por ser o substituir Por o era que eu mais admiro Aí na DC E segundo porque É, pô É uma adaptação Das histórias em quadrinhos O que a gente vê aqui nesse longa É uma história de origem Realmente E o que deu para entender É que uma história de origem do Superman Para um novo público Isso está na cara Que está querendo pegar Um novo público agora E aumentar a sua fanbase Porque realmente Quem é fã E já acompanha esse Universo das Animações DC É lógico que vão ver esse filme Mas eu acredito que Aqueles fãs mais Mais ferrenhos Aqueles que realmente Não aceitam mudanças Vão torcer o nariz Por algumas coisas aí Primeiro por você ver que A gente vê a origem Mas é já Ele já garoto Já Por volta ali de Talvez uns Dez anos mais ou menos Que está o Clark E as coisas vão passando Muito rápido ali A gente vê também Porque a Lois Lane Cara Ela é Repórter do Planeta Diário Mas parece que ela está começando E ela é Estagiária Ela fez graduação Num estágio Por dar uma bolsa Do Lex Luthor Cara Sabe Isso eu achei meio estranho Mas eu entendo Qual era a história Que eles estão querendo contar O Lex Luthor também está no filme É um cara que No começo Ele não tem Aqueles lanços De querer Vencer O Superman Porque também O Superman estava se aparecendo Tanto que As primeiras ações Do Superman Era uma roupa Tipo aviador Torra de aviador E tudo E não tinha capa Nem nada Ele voava por aí O pessoal salvava ele Como o homem voador A Lois foi a primeira No filme Por realmente Chamá-lo de Superman Isso foi interessante Outra coisa também Tem no filme Também O Lobo O Caçador de Marte E também O Parasita Um dos vilões clássicos Do Superman Sinistro esse vilão E que eu achei também Inclusive Que a história Teve um foco maior Justamente Nesse personagem No Parasita Ele acabou sendo criado Pelo Lobo Porque o Lobo Jogou uma granada Biológica Lá e tal Que esse composto Ele absorvia tudo Na sua volta Justamente Como um parasita E foi Pegou no funcionário Lá do Star Labs Que era Um homem exemplar Entendeu? Porque era um Chefe de família Ele era um ex Ex-integrante Do ex-integrante Do exército Lutou Na guerra E o cara Arrebentava Mesmo legal E ele Trabalhava nos laboratórios Do Star Como zelador Nessa época E aconteceu De quando O Lobo Lutrando com o Superman Jogou lá Uma granada Nessa parada E acabou pegando Esse cara E foi ele Que se transformou No parasita E realmente Ele é muito poderoso Mesmo Tanto como ele Absorviu os poderes Pô, era sinistro O Caçador de Mars Também eu gostei Apesar de ter uma nova Como eu vou dizer assim Ele como marciano mesmo Pô, o marciano verde Pô, tava uma aparência Até meio, pô, né Grotesca, né Pô, esquisito Assim, pô, tava um susto Danado e tal Mas a mesma origem Quem já acompanha Já sabe Qual é a história De eles ali Né, cara Pô, e realmente Eu gostei bastante Eu achei Que teve um lance ali Que eles botaram Que como fosse o seguinte O Superman Ele perde Perde as energias Né e tal E sempre se recarrega Com a bateria do sol E realmente A história do Superman Não é isso Né, cara Pô, ele já tá ali Absorvendo A energia solar Porra, muitos anos Né, porra Há 33 anos Né, então Quer dizer É Ele não tem esse negócio De que toda hora Que vou ter que recarregar Perde energia Vai recarregar Porque teve um lance Que o parasita Tirou os poderes dele Né e tal Aí, pô Ele teve que ir Pro sol Pra recarregar E tal É, interessante Isso é Mas, pô Não é um lance Que eu diria Que ele, pô Tem que ficar Sempre nessa Sempre recarregando Com os salvos poderes dele Não Quando ele tá carregado Ele tá carregado E pô Até acabou Mas é uma animação Boa, cara Realmente vale E pô, os traços São diferentes Do que a gente já Tava acostumado Né, com o universo Dos 952 Que eram as animações Que já vinham Vinham já Acho que desde 2011 Né, se não me engano Acho que era desde 2011 Que, se não me engano Que vinham Esse conjunto de animações Aí de DC Que contavam com a mesma história Era de um arco único Né E, como eu disse Que se encerrou Com Liga da Justiça Sombria Guerra de Apokolipso E, cara Realmente Eu confesso Realmente vai ter Vai ter várias pessoas Que vão dar uma torcida Estar do nariz Né, vão reclamar De algumas coisas Mas eu acho que a reclamação Principal mesmo É por questão da dublagem Cara Porque tanto como A animação Liga da Justiça Sombria Guerra de Apokolipso E a animação Do Do Deathstroke Cara, eu esqueci o nome da animação E essa agora Do Superman Todas elas foram feitas A dublagem Lá em Miami E tal Não foram com os Dubladores brasileiros Os originais Que a gente já está acostumado Né, não Tipo, trocaram tudo Dizem que foi por causa Da pandemia Aí mesmo Mas está realmente Muito complicado Se você que só Acompanha As animações De DC Dublado Com certeza Você vai sentir a diferença Porque realmente Você vai ficar até irritado Um pouco com isso A voz do Super Home Caraca, mano Porra Nada a ver Muito esquisito mesmo Para quem já estava acostumado Porra Mais de uma década Com o Guilherme Briggs Dublando O Homem de Aço Mas era tipo uma pirâmidezinha ali Onde tinha ali Os códigos Propodentes Da história dele Na verdade A história de Krypton E tudo e tal Foi inclusive O Caçador de Marte Que abriu para ele A parada Fez funcionar E aí depois Já lá para o meio Do filme Para o final Foi que a mãe dele Fez Esse uniforme Mas como é que ela tinha Ela não tinha visto Esse S Nem nada Mas aí ela fez O uniforme para ele Fez com A roupa Que veio Com ele O cobertor Que veio Enrolando ele Quando ele era criança Que ele veio na nave E outra coisa A capa Ela se inspirou Porra No Batman Para fazer a capa Por Superman Cara É bole É Eu me inspirei Naquele mocego Porra lá E tal Que tem aparecido Aí nos jornais E aí parece Uma fotinha No jornal Do Batman Ele por Escavando lá Os prédios E tal Porra Quer dizer O Batman Também existe Nesse universo Mas não foi mostrado Cara É realmente É só você conferindo Bem para poder Tirar suas próprias Conclusões Eu assisti Sou suspeito Para falar Porque o Superman Porra É o meu É o meu preferido Então Eu gostei 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 bastante Da animação Mas eu quero saber De vocês Meus iguais Vocês também já conferiram Esse novo longa animado A EDC Superman Homem do Amanhã Se vocês já assistiram Deixa aqui nos comentários A sua opinião Dizendo o que vocês acharam A EDC logo O que vocês mais gostaram Ou até se tiver algo Que vocês não gostaram Vocês comentem Não deixem de comentar Porque como eu sempre digo O importante é a gente Continuar o vídeo Nos comentários Trocando essa ideia Siga nossa fanpage Nerd se quiser Porque eu trocamos Essa ideia diariamente A fanpage A porta da entrada Do canal E ali você tem acesso A um curso do mundo nerd Todos os dias O Nerd se quiser Também tem em Twitter E em Instagram Siga a gente Nessas redes sociais Para a gente trocar Uma ideia Cara a cara Eu e vocês E as redes sociais É a melhor forma que tem Para a gente interagir Então Siga a gente aqui Nas redes E para vocês Que assistiram esse vídeo Até o finalzinho E deixaram o seu like Vocês estão aqui No meu coração Mas eu peço Mais uma ajudinha De vocês meus iguais Compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais Com os seus amigos Apresentem o Nerd se quiser Para aqueles amigos Que gostam de trocar Uma ideia Sobre essas animações NDCs aí Que a gente gosta tanto Principalmente Superman O Homem do Amanhã Eu garanto Que eles vão se amarrar E fazendo isso Você me ajuda demais A continuar seguindo Aqui para o canal Vou tentar fazer o canal crescer Mas eu só vou conseguir Isso com a ajuda de vocês Meus iguais Vocês compartilhando Os vídeos do canal Vamos lá Dar essa força aí E para encerrar Eu sou o Nerd do século XX Feliz da vida No século XXI Até o próximo vídeo Tchau